Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste quarto domingo do tempo quaresmal traz como tema central desta liturgia a misericórdia de Deus. Desse Deus que é misericordioso, desse Deus que não trata a nós como exige a nossa culpa, mas Deus que nos trata de modo misericordioso. Desse Deus que nós ouvimos hoje na liturgia, de modo especial o Evangelho, nesse diálogo de Jesus com Nicodemus. Onde Jesus faz esta comparação com a serpente do deserto que foi levantado, onde todas as pessoas que eram mordidas pela cobra, quando olhava para a serpente, ficava curado. E Jesus na cruz, que foi levantado na cruz, Ele quer mostrar para nós, que quando nós formos mordidos pela serpente do pecado, se nós buscarmos no Senhor a misericórdia, nós seremos perdoados, curados da enfermidade do pecado. E hoje mais do que nunca, nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de penitência, tempo de viver uma vida nova, reconciliada com o Senhor, mais do que nunca nós necessitamos da misericórdia de Deus. Mais do que nunca nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor, mesmo diante das dificuldades desse tempo que nós estamos passando, mesmo diante das incertezas que o mundo tem trazido a cada um de nós. Nós somos convidados a olharmos para o alto, olhar para a cruz, olhar para a cruz de Cristo e ter essa certeza de que Deus nos ama, apesar de tudo que está acontecendo no mundo. Apesar de tudo, Deus não desamparará a nenhum de nós, desde que nós permitamos sermos cuidados por Ele. Desde que nós permitamos, podemos ter essa certeza de que todo aquele que crê em Deus, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Nós vivemos em uma sociedade que ainda hoje, muitas pessoas têm uma visão errônea de Deus. Muitas pessoas ainda têm uma visão de um Deus que condena, de um Deus que castiga, de um Deus que julga, de um Deus que pune. Nós sabemos que Deus é misericórdia, Deus é amor. Deus, na sua raiz, não é capaz de condenar, nem julgar, nem punir ninguém. Quem nos pune, quem nos condena, são as nossas atitudes, os nossos comportamentos, o nosso modo de ser, diante daquele que é o Senhor da nossa vida, porque Deus nos deu a liberdade de filhos de Deus. E diante da nossa liberdade, diante da nossa liberdade, nós somos aptos a fazermos as escolhas que nós queremos e desejamos na nossa vida. Mas a igreja nos coloca esse tempo, esse tempo quaresmal, justamente para que nós possamos estarmos fazendo uma revisão da nossa vida, uma revisão da nossa conduta, diante daquele que é o Senhor da nossa vida, e sempre nos colocar diante daquele que é o Senhor da nossa vida, que nós, por nós mesmos, não conseguiramos caminhar com aquele que é o Senhor da nossa vida. Porque nós somos, e sempre seremos, dependente de Deus. Com Deus, na nossa vida, já não é fácil neste mundo. Mas sem Deus, se torna pior ainda, porque por uma aventura ou outra, eu cair sem Deus, se torna mais difícil eu levantar. Por isso que neste domingo que a igreja nos convida, pelas leituras, a meditar sobre esse Deus misericordioso, desse Deus que não me deu esforço para trazer a salvação a cada um de nós. Desse Deus que por amor a mim, por amor a você, foi capaz de enviar o seu próprio Filho para nos trazer o exemplo, para mostrar com a sua própria vida, que vale a pena nós perseverarmos firmes na caminhada, crendo, acreditando e confiando, que a nossa vida neste mundo é uma vida passageira, e nós estamos aqui somente nos preparando para a nossa morada definitiva, junto do Pai misericordioso.